Buffy, a caça vampiros, ou Buffy de Vampire Slayer em inglês, é uma série de televisão, que foi ao ar de 1997 a 2003. Ela foi criada por Josué Dom, e se tornou um ícone da cultura pop. Aqui estão algumas curiosidades sobre a série origem. A série começou como um filme de 1992 com o mesmo nome. No entanto, o filme não foi muito bem recebido, mas Josué Dom, o criador, sempre acreditou no potencial da história, e decidiu transformá-la em uma série de TV protagonista forte. Uma das razões pelas quais Buffy se destacou, foi por ter uma protagonista feminina forte e independente. A personagem principal, Buffy Summers, interpretada por Sarah Michelle Gelar, era uma adolescente que também era uma caçadora de vampiros.